Música Bom dia! A gente está aqui lendo o nosso querido jornal O nosso jornal inteiro que a partir do dia 22 de abril Vai estar modificado pra você que tem do outro lado A gente destaca aqui no nosso jornal de hoje Coisas boas, né? Graças a Deus, passou aquelas agonias todas A gente está trazendo aqui, olha Muita alegria pras crianças Ações levando alegria pras crianças com câncer Olha aqui, Manaus Solidária Pra poder levar pra dentro do hospital Toda a alegria que as crianças deveriam estar vivendo No seu dia a dia, mas não conseguem viver Porque estão em tratamento de câncer Em tratamento contra o câncer E também isso aqui, a prefeitura transforma lixeiras viciadas em jardins coloridos Isso aqui é extremamente importante Sabe por quê? Toda vez que você vê uma casa limpa Toda vez que você vê uma casa limpa Você não tem coragem Ou pelo menos dificulta a sujeira Então você acaba não jogando no chão de uma casa limpa Agora se você entra numa casa que está suja E já está com um monte de sujeira no chão O que você vai fazer? Vai jogar mais lixo ainda Algumas pessoas, né? Obviamente Então a gente está vendo aqui Que esse cuidado E essa forma diferente De ver os problemas De resolver os problemas Tem agradado a muita gente A gente vem vendo aí Muita coisa boa e resultado positivo Isso é o que mais importa E esse aqui é o nosso Jornal em Tempo Todos os dias Por 50 centavos apenas E ele vai mudar Vai mudar pra muito melhor Quer ver como é que ele vai ficar? Roda aí o BT 22 de abril é o dia, viu? É tempo de você ter mais Mais páginas, mais conteúdo, informação e diversidade Do jeito que você mais gosta A partir do dia 22 de abril O jornal será reformulado Com o formato estándar Acaba levando aí pra você Muita informação De uma maneira muito mais aprofundada Com mais detalhes E com uma visão mais abrangente dos fatos São destacados com frequência Nas manchetes de assuntos como Emprego, moradia, saúde, educação Segurança, política e finanças E nós, leitores Podemos nos manter muito mais informados Com acesso também Pela plataforma digital Por meio do nosso portal www.entempo.com.br O seu Em Tempo Agora é mais Jornal Em Tempo Em todas as bancas E a partir do dia 22 de abril Muito, muito, muito Mas muito melhor pra você, viu? Vamos lá trazer Beijos Tem beijos pra mandar? Não tem beijos Eu quero mandar Menina, olha o meu cinto Folgado, né gente? Vou apertar logo aqui mesmo Né? Porque se eu tirar Pra apertar fora Eu dou em alguém Então deixa eu apertar aqui mesmo Tá linda Te arrumaram direitinho, né? Me arrumaram Só a frente, né gente? Olha, eu tô vendo caixa aqui Sem fazer, gente Ela pode Eu não posso Ele me proibiu de usar caixa O Ed hoje Poxa Sabe que o nosso Ivan A gente ama Quer dizer Tu deve gostar Porque você é pessoa do bem Eu amo e odeio às vezes Hoje era um dia Que eu tava odiando ele Mas vamos amá-lo agora Vamos amá-lo Agora eu tô amando Ele mandou desfazer meu cabelo Tava todo cheio de caixinho A gente tem churrasquinho de gato hoje? Temos hoje um churrasquinho aqui especial De gato De gato não Vamos ter de soja Churrasquinho vegetariano Que nós vamos aprender hoje no programa Então você que tá aí ligadinho Já pega aí o caderno Pra você então poder anotar essa receita Bem saborosa, viu Márcia? E saudável Eu já falei dele aqui Na hora do boletim Eu não me contive Na hora que eu tava fazendo a chamada do programa Já falei do churrasquinho Porque a gente come o churrasquinho lá no Ed Sabor Natural Lugar de alimentação saudável Vem com abacaxi Ela coloca abacaxi Ela coloca frutas Coloca uma maçãzinha de vez em quando Eu já comi assim lá no Ed Sabor Natural E olha Você quer receber a Ed na sua casa? Quer receber toda a equipe do programa Junto com o nosso menu saudável Na sua casa? É só ligar pra gente 3307-3950 E avisar Olha, eu quero receber a Ed aqui em casa Eu quero ter qualidade de vida Eu quero melhorar aqui a minha alimentação E eu quero uma visita da Ed Lembrando que você que tá aí do outro lado Também pode fazer seu pedido Pelo WhatsApp, tá bom? Opa, não Não é pra comer agora Eu ia comendo Olha só isso Pode sim fazer o pedido lá, né 981-20-7707 E nós vamos levar até você essas comidas aqui deliciosas É um molho de abacate pra gente comer Junto com o nosso churrasquinho Ela pra piorar ainda mais a situação Também faz uma maionese de manjericão Maionese de o que mais que tinha naquele dia De azeitona De tomate Não gostasse de quando eu tomo a maionese de azeitona? Tudo saudável e delicioso, né Márcio? Tu acredita que ele foi comer de noite? Comeu, 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 comeu Escondido da Patrícia Pra você não ver, não dividir com ele Deixou em cima do balcão azedou A minha não azedou O que que eu fiz com a minha? Fiz uma carronzinha integral Coloquei em cima o meu molhinho de manjericão Tudo delicioso Pega a caneta aí que daqui a pouco a gente volta aqui Pra poder fazer a receita pra você que tem do outro lado, viu? E enquanto você pega a sua caneta Fica de ouvido aberto aí Pros destaques do nosso programa da comunidade Hoje tem ronda policial E a gente vai trazer pra você dupla presa Com armas e drogas Um deles, um dos presos É apontado como segurança De uma boca de fumo No Monte das Oliveiras, Zona Norte da capital Foi preso É destaque de polícia que a gente vai trazer pra você Que tem do outro lado Sabe o que mais tem? A ação da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos A Delegacia e os investigadores Prenderam aí Prendem em flagrante uma dupla Que estava na bosta de uma arma de fogo Estava com um carro roubado E ainda estava com documentos falsos Tudo isso é crime Receptação de furto Falsificação de documento Está com documento roubado Está aí os dois, ó Foram presos pela Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos No comando do Dr. Rafael Aleman É destaque de polícia que a gente vai trazer pra você Vamos fazer também Adolescente de 17 anos É apreendida com 4,5 kg de drogas E segundo a polícia A jovem assumia a bocada Enquanto o companheiro cumpre pena No regime semiaberto Acreditem Acreditem Ela era a gerente da bocada E o companheiro cumprindo pena No regime semiaberto É pra acabar, né? Uma adolescente É destaque O que vai ser feito da vida dessa menina, né? O que será feito da vida dessa menina? É uma pessoa que acredita Piamente que não pode ser outra coisa na vida Ela se encolhe Murcha Se recolhe dentro dela E acredita que não pode ser outra coisa melhor na vida E vai virar gerente de bocada de fumo De boca de fumo É destaque de polícia que a gente vai trazer pra você Vamos fazer também Homem de 24 anos É executado com oito tiros Foi lá no São José, zona leste da capital E a suspeita da polícia É disputa pelo tráfico de drogas na região Mais um Que acreditou piamente que não podia ser melhor Se envolveu na droga E tá aí, olha Acompanhando aí Essa vida Vivendo essa vida Vivendo por pouco tempo Porque pra ele, ó Vinte e poucos anos Acabou E você que tá aí do outro lado Acompanhando o programa É mãe É pai E vê o filho chegando triste Da escola Vê o filho chegando desanimado Vê o filho chegando abalado Em conversa com ele Ele diz Mãe, um coleguinha me ofendeu Um coleguinha me chamou de gordinho Um coleguinha me chamou de quatro olhos Tudo isso a gente vai trazer pra você Numa conversa com uma doutora Em bullying Que é pra você poder entender Como ajudar seu filho E como conversar com a escola Pra que a escola também seja uma colaboradora No combate ao bullying na escola Tudo isso e muito mais a partir de agora Onde você liga 3307-3951 Participa com a gente Manda mensagem pelo WhatsApp 994-21-7147 Fica ligado Agora Desta quarta-feira Já tá no ar O programa da comunidade Contando com a sua participação 3307-3951 E 3307-3952 Ainda nessa edição A gente vai trazer pra você Saiu o decreto do governador do estado Onde ele dá aumento de 100% Para o auto-executivo dele Pra secretários, diretores, presidentes de fundações Aumento de 100% A gente vai mostrar pra você direitinho Como você sabe, como você descobre Os salários dessas pessoas Nós estamos falando de secretário de estado Que recebe 13 mil reais E vai começar a receber 26 mil reais 26 mil reais É muito dinheiro, viu? Vamos mostrar pra você Como é que você investiga tudo isso Porque tem um portal da transparência No site do governo do estado Que é justamente pra você Que paga o salário do servidor público Porque somos nós que pagamos O salário do servidor público Então a gente precisa saber Quanto que o servidor tá recebendo Com o nosso dinheiro E a gente vai mostrar pra você Daqui a pouquinho 11 horas e 8 minutos Ontem nós conversamos com você E trouxemos pra você Que tá aí do outro lado O julgamento da Luciane A lora do tráfico, né? Onde em 2014 Um vídeo Esse que você tá vendo agora Foi divulgado nas redes sociais Onde ela executava esse homem No vídeo a gente vê claramente Que a arma dela falha duas vezes E aí ela ainda pega a arma do outro Que estava com ela Pra poder assassiná-lo E ele foi executado E foi encontrado Dias depois E ontem nós trouxemos aqui No nosso programa da comunidade Que o julgamento dela E dos outros compasses Que estavam ali nessa execução Uma mulher estava filmando E ela estava com esse outro homem Aparecendo no vídeo Começou ontem E pasmem A juíza Mirza Telma A juíza do tribunal do júri Acabou percebendo Que algumas pessoas da plateia Estavam fotografando O corpo de jurados Os integrantes do júri Porque são os integrantes do júri Que vão dizer Se ela é culpada ou não O juiz só faz ali A contagem A contagem A contagem Dos votos Da pena A pena pra poder Fazer essa dosimetria Que eles chamam Agora a pergunta Que não quer calar Como é que eles entraram Com esses celulares Eu atualmente Não entrei Nunca entrei Ali no tribunal do júri Mas eu já vi Que tem uns detectores De metal ali Pra você poder não entrar Inclusive armado Como tem na entrada do fórum Quem entra no fórum Inclusive advogado Passa por um detector de metal A bolsa tem que passar Pela esteira lá E se eu não me engano É proibido usar celular Dentro do julgamento Quando o julgamento começa E aí a juíza Claro, diligentemente Esperta que só ela Que é a doutora Mirza Telma Percebeu que estavam Fotografando os jurados Recolheram sete celulares Nove celulares E desses celulares Em um deles Inclusive tinha a identidade Parece-me Da Luciane Ou seja Provavelmente era alguém dela Que estava ali Fazendo as fotos dos jurados Aí você me pergunta Por que esse dilema todo Esse pânico todo De tirar foto dos jurados Porque eles acabam sendo Coagidos A integridade deles Acaba sendo violada E eles acabam julgando Uma mulher perigosíssima Perigosíssima De alta periculosidade Está aí a imagem do julgamento De ontem que está acompanhando E ficam com medo E o corpo de jurados Não pode temer Eles não podem ser coagidos Eles não podem ser ameaçados Senão eles não julgam Com injeção E com imparcialidade Quem vai contar direitinho Essa história pra gente É o Márcio Azevedo Aqui na tela A sessão começou Por volta de nove horas Da manhã E tinha previsão De conclusão Às cinco da tarde Já com a sentença Dos três réus Luciana Ferreira da Silva Diogo Carvalho E Cleiciane Ferreira No entanto No meio da tarde Por volta de três horas A juíza Mirza Telma Foi informada Que algumas pessoas Na plateia Estavam fotografando Os jurados O que é proibido Imediatamente a magistrada Ordenou a suspensão Da sessão E pediu que a polícia Recolhesse o telefone celular De pessoas Que eram suspeitas Nove aparelhos Foram recolhidos No entanto Após uma vistoria Verificou-se que Em apenas seis Haviam imagens suspeitas Inclusive A reprodução Da identidade De Luciana Esse caso Como é um caso De grande repercussão Também deixou os jurados Com medo Imediatamente eles foram Chamados A se recolher E aí todo mundo Teve que esvaziar O plenário aqui Do fórum Enoque Reis A não ser As pessoas que tiveram Celulares apreendidos Segundo a assessoria De imprensa Da polícia civil Esses aparelhos Vão ser periciados E aí se de fato Comprovar que eles tinham Fotos dos jurados As pessoas Vão ser punidas Segundo a assessoria De imprensa Do tribunal de justiça O julgamento Só vai ser retomado Agora Em no mês De julho Ainda deste ano Quando vai ter a presença De um quarto suspeito O Riquelme Da Silva Costa Que não compareceu Ao julgamento Do dia de hoje Porque ele foi preso Somente há poucos dias Atrás Ainda não tinha sido Arrolado Em toda a instrução Processual Agora esse caso De grande repercussão Só vai ser julgado Mesmo no meio do ano Eu volto com você Obrigada Márcio Azevedo Que trouxe pra gente Essa explicação toda Porque você Que está aí do outro lado Acompanhando Um julgamento Do tribunal do júri Começa com a escolha Dos jurados Os jurados São escolhidos Pelo Ministério Público E pelos advogados De defesa E é composto Esse júri É composto E eles precisam Ter essa isenção Eles são escolhidos Entre pessoas do povo Pessoas comuns Professores Psicólogos Qualquer pessoa Que tenha lá Seu título de eleitor Pode ir lá E seja maior de idade Obviamente Pode ir lá Compor o júri popular Então a gente viu ali Que a identidade Dos jurados Foi violada Que a integridade deles Que eu digo A integridade psicológica deles De eles poderem votar Sem correr o risco De represar E de ter a vida deles Ameaçada Então Diligentemente Muito providencialmente A juíza A Mirza Thelma Suspendeu ali A sessão E provavelmente deve escolher Um outro corpo de jurados Não sei se é isso que ela vai fazer Mas deve ser Porque ao passo que esses celulares Tenham a foto deles Ninguém garante que essas fotos Não tenham sido já enviadas Para outro número E a partir do envio dessas fotos E a partir do envio dessas fotos Para outro número Faz com que outras pessoas Já tenham aqueles jurados ali Determinados Então não tem mais por que Usar os mesmos jurados Infelizmente a gente traz aí Essa violação Obviamente que na sessão Do tribunal do júri Que a não ser que seja Decretado sigilo Ela acontece com a presença Do povo O povo pode assistir O povo pode participar Desde que se comporte E atenda as regras Estabelecidas pelo tribunal E aí a gente vê que Todo mundo pode estar lá Pode estar parente dela Parente dos outros acusados Que estão sendo ali julgados Parentes do Estudantes de direito Também comparecem Para poder acompanhar Como é que é A diligência O procedimento Todo o tribunal do júri E a gente precisa aí Manter Né Esse cuidado Né A gente precisa manter Esse cuidado É muito importante E olha Vou dizer uma coisa Para você que está aí Do outro lado Acompanhando o programa Existem alguns recursos Que o magistrado E os jurados Usam Para garantir Inclusive O segredo do rosto Né A gente viu agora Que um juiz O juiz que vai julgar Os envolvidos No massacre do contrário O compagem Acabou pedindo isso Fazendo uso Pela primeira vez Na história Aqui no nosso Tribunal de Justiça Fazendo o uso Do juiz sem rosto Que a gente chama E ele vai fazer Todo o julgamento Com um capuz Ninguém vai saber Quem é o juiz É uma bala clava Não sei Ele vai fazer o julgamento E Sem Os presos Envolvidos Que são Criminosos Já condenados De alta precuosidade Saibam qual é O rosto daquele juiz O juiz vai ser Um sigilo Para os acusados Isso é imprescindível É exemplo do que Por exemplo Nós já trouxemos No Rio de Janeiro Onde a juíza Márcia Se eu não me engano Não me lembro exatamente Foi em 2013 Foi covardemente Assassinada Com 13 tiros Ela estava investigando Uma corrupção Na polícia militar Do Rio de Janeiro Inclusive envolvendo Policiais militares Com tráfico de drogas Com crime Com organizações criminosas No Rio de Janeiro Ela estava julgando Esses policiais militares E ela acabou sendo Assassinada Imagine só você E óbvio Que um juiz de direito Apesar de ter toda a coragem Que a gente sabe Ele tem família É um homem de bem E não é obrigado A expor o rosto dele Expor a integridade física E psicológica dele E da família A criminosos Que não tem nada O que perder E que cometeram crimes bárbaros Como fizeram No ano passado Em janeiro Então a gente Vê essa posição E eu vou dizer Uma coisa pra você Se a presidente Do tribunal do júri A juíza Do tribunal do júri Entender Que pra poder Resguardar Os próximos jurados Ela também Precisa ocultar O rosto deles É ideal que eu faça Porque Luciane Nem essas pessoas Que estão aí Não tem nada pra perder Vocês viram como Executaram uma pessoa A sangue frio E pra matar o jurado Ou pra matar a família De um jurado Falta pouco né Infelizmente É assim que eles Olha aí Olha lá ação Onde que um cidadão de bem Independente do que aconteça Tem coragem de fazer Uma coisa dessas Ela alegou Que ela foi estuprada Mas não soube nem precisar Em que momento Que foi estuprada Uma mulher que é estuprada E que sofre verdadeiramente A violência Jamais esquece Solta a sirene Ricardo Solta a sirene Porque um jovem De 24 anos Foi executado Com oito tiros Em um hip-rap No São José Zona leste da capital E num primeiro momento A polícia já acredita Que essa execução Foi o envolvimento Com o tráfico de drogas Na região Quem traz os detalhes Pra gente Ele Valdir Adriano Valdir Marcia O crime aconteceu Na noite de ontem Aqui no Beco Cacau Pereira No bairro do São José 1 Zona leste da capital A vítima Gotenberg Gama De 24 anos Passava aqui Por este hip-rap Quando foi surpreendido Por um grupo de atiradores Ali Desse lado Do hip-rap Foram oito tiros Disparados Contra a vítima Que morreu na hora Sete dos disparos Atingiram a cabeça E um tiro Atingiu o ombro da vítima Que não resistiu Aos ferimentos A delegacia especializada Em homicídios e sequestro Acredita que esse crime Tenha relação Com o tráfico de drogas Aqui na região O corpo foi encaminhado Ao Instituto Médico Legal E foi reconhecido Por familiares Ainda na manhã Desta quarta-feira Possivelmente Ele estava atuando Na área do tráfico de drogas Tráfico de entorpecentes E Já que ele não era do local Acabaram que Retirando a vida do cidadão A delegacia especializada Em homicídios e sequestros Investiga esse caso também Valdir Adriano Para o programa agora Obrigada Valdir Adriano A gente vê mais um caso De tráfico de drogas De disputa Por ponto de tráfico de drogas E de gente jovem Que morre Em decorrência Do tráfico de drogas Mais um caso É esse que a gente está trazendo E que Valdir Adriano Está trazendo para você Olha Região Metropolitana Alô Você que está ouvindo A gente na região metropolitana De Manaus Especialmente em Iranduba Tem telespectador Na linha do programa Da comunidade É um prazer imenso Receber você aqui Na nossa tela Eu já paro de falar Logo o que eu estou falando Para conversar com você Tudo bem Felipe Tudo bom O que você traz para a gente Felipe Eu gostaria de fazer Uma informação Sobre a nossa comunidade De quilômetro 6 Aqui Quer uma informação Sobre É sobre aqui O nosso ramal Que está em péssimas condições O ramal Qual é o ramal Qual é o nome do ramal Tem um nome o ramal Ramal do quilômetro 6 De estrada de Iranduba Ramal do quilômetro Eu não ouvi o quilômetro Repete o quilômetro Por favor Felipe Quilômetro 6 De Iranduba Quilômetro 13 De Iranduba Quilômetro 13 Ramal do quilômetro 13 Na estrada que vai Para Iranduba Está em péssimas condições Não É quilômetro 6 Não dá para fazer baixão Não entendi o que o Felipe Está dizendo diretor Vamos tentar melhorar É quilômetro 6 Tá Vamos tentar A produção Quilômetro 6 Em Iranduba Quilômetro 6 Iranduba O ramal Está em péssimas condições É isso Felipe? Não tem como trafegar A situação que está difícil Está virando atoneiro Não tem como trafegar Eles têm a produção rural deles A produção agrícola Não tem como tirar Essa produção escoar Essa produção É aquela velha história Eu estava achando Fala com a nossa produção Para a produção pegar direito O teu contato Felipe Porque olha Eu estava achando estranho já Que ninguém aparecia Para reclamar disso aqui Porque eu não ouvi falar De ninguém resolvendo O problema de ramal E a gente vê Que as famílias Que dependem desse dinheiro Porque nós temos famílias No interior do nosso estado Nos municípios Do nosso interior Que dependem disso Para poder sobreviver E aí o ramal Não tem condições Estraga a produção rural toda 11 horas e 19 minutos Liga para a gente 3307-3951 3307-3952 Tem mais uma ligação Da zona leste Daqui da nossa capital Alô Alô Quem fala? É a Carla Carla, tudo bem Que bom que eu estou te ouvindo Na verdade Eu moro no Monte das Oliveiras Na realidade o que? Eu moro no Monte das Oliveiras Monte das Oliveiras Ok, não tem problema Desculpa o erro Monte das Oliveiras O que está acontecendo aí Carla? Aqui está horrível de assalto Na verdade em toda Manaus Eu liguei mais Para deixar que Tipo Minha revolta Porque Eu fui assaltada Dia 27 No Canaranas Quando eu saía do dentista Foi 11 horas da manhã Levaram tudo Colocaram uma arma Na minha cabeça Então foi Além de ter levado Minha esposa Eles levaram Minha paz também, né? Porque eu fico traumatizada Agora E assim E a revolta É que para a gente Que é assaltada A gente tem que correr Atrás da segunda via Dos documentos É muito difícil Eu fui registrada Aqui em Manaus Eu nasci aqui Mas eu descobri Que a minha assistidão Não é daqui Não existe Então eu estou tendo Maior dificuldade Então assim É muito revoltante Quando Deveria ter uma lei Para facilitar As pessoas que fossem assaltadas Tipo Ser bem mais fácil, né? Porque É muito difícil Carla, deixa eu te dizer Existem alguns cartões De registro De registro De documentos públicos E registro De identidade Certidão de casamento Que são digitalizados Você já tem ideia De onde é que é A sua certidão De nascimento? Procurei tudo Já liguei Para tudo Quanto é cartório Ah, você não sabe Onde você foi registrada? Sim, sim No caso Lá no meu cartório Está como careiro da base Agora Careiro, na verdade A gente não sabe Se é careiro da base Ou se é careiro da base Mas assim O que eu quero deixar Bem claro aqui É que Tipo A pessoa Além de ser assaltada E ficar com todo Aquele trauma Ainda tem que ter Aquela burocracia Para tirar a segunda via Acho que todo mundo Que já foi assaltado Está entendendo O que eu estou falando Tipo cartões Tudo Tudo Mais vários Então é muito chato Carla Você vai falar agora Com a produção Porque a produção Acabou de ter uma ideia E realmente a produção Está certa Que apesar da gente Já estar no século XXI E já estarmos Inclusive Sem necessidade De andar com aqueles Cartões de crédito Porque a gente tem agora Aplicativos Que efetuam nossos pagamentos E infelizmente A gente ainda tem Essa burocracia Para poder fazer A emissão de segunda via De certidão De nascimento A emissão de segunda via De certidão de casamento Alguns cartórios No Brasil Já funcionam digitalmente O que é que significa isso? Você manda um e-mail Ou entra em contato E olha Preciso da minha segunda via Ela chega por e-mail Vem assinada digitalmente E aí já dá ali A legitimidade A lisura E a autoridade Que tem a certidão De nascimento Acontece que infelizmente Manaus ainda está Enfrentando essa dificuldade E Carla deixou O protesto aqui É impressionante Como as pessoas Que são vítimas De assaltos Ficam tão desesperadas Na hora Que diz Deixa pelo menos Os meus documentos Porque vai ser difícil Para eu tirar Meus documentos depois Essa é a revolta Da Carla A dificuldade de tirar A segunda via Da documentação dela Quando ela é vítima Quando a pessoa é vítima De um assalto Ou de perder os documentos Ela no caso Foi vítima de um assalto Além de levar A bolsa dela Levar a paz dela Muito bem colocado O Carla disse E realmente tira mesmo Tira a paz Vamos para Na minha casa Agora com o Emerson Santos Hoje é quarta-feira Hoje tem um monte de coisa legal Aqui é quarta-feira Com a Ares de sexta-feira A gente tem a Ed A gente tem Segredo do Cofre A gente tem telespectador Tem premiação para você Do Variedade Salgo 91 E a gente também tem O Emerson Santos Que vem lá Na zona oeste da cidade E ele vai dizer Esse diretor não vai dar Vou falar em diretor A senha de hoje é a seguinte Qual é o nome do retorno de Jedi O retorno do diretor Diretor Como é o nome de Do nosso diretor atual Que é Irmã Nascimento Porque o mundo Não dá voto Ele tá voto Vamos lá Daí olha 17 anos Minha gente Ele tinha nessa época Isso aqui é uma foto Do casamento dele 20 anos Não vou lembrar 20 anos Ele tinha nessa época 20 anos Hoje ele tá com 45 Mas ele tinha Mentira Não Esse aqui é o poderoso Chefinho Aquele chefinho do bem Ele que retornou O retorno de Jedi Ivan Nascimento Essa é a resposta Emerson Santos Onde é que você tá Emerson? Márcia É verdade Olha ele tem um coração Grande Um coração Cheio de amor Pra dar Mas a musiquinha Cadê a musiquinha Ricardinho? Essa música É O retorno do nosso diretor O diretor eterno Do programa Agora Ivan Nascimento É a senha do quadro Eu estou aqui Eu estou aqui Com meu Pega Ivan Pega Rui Nossa cinegrafista É E também A nossa Ex-diretora Que era diretora Do programa Agora A Nilza Ela também está Em outro ponto Em outro cargo Na nossa Emissora Cargo muito bacana Tomando de conta aí Do jornalismo E o nosso diretor Aí Ivan Nascimento Hoje é a senha Eu vi a foto dele aí Cadê a foto dele? Dá pra mostrar a foto dele aí? É Nosso diretor Diretor eterno Do programa Agora Seguinte Você que mora aqui Tudo bem? Daqui a pouquinho Tem os prêmios Da Lóquia Da Lóquia Da Lóquia De Sábado 91 Então não perde Não É uma oportunidade Única Que o programa Está mandando Para você Um presentão Então anota A senha aí Porque daqui a pouquinho Nós vamos Para o nosso interromercial Daqui a pouco A gente volta Diretamente Com o programa Da comunidade Obrigada Emerson Obrigada Lembrando que Nilza Ela continua chefe Só que Nilza Ela disse assim Para mim Eu não aguento mais Dirigir essa menina Olha Ivan Assuma essa menina Porque eu quero mesmo A coordenar o pessoal Que é controlado E aí ela é chefe Da nossa redação Agora Está aqui Mandando negócio Todo aqui Porque a pessoa Entende de logística Aplausos Porque ser casada Com o Dino E ter três mulheres Em casa Tem que entender De logística Né Imagina controlar Essas vontades Todas juntas E aí Ela controla Aqui a nossa logística Aqui a nossa redação Que é o perfil dela Ser chefe aqui Da nossa redação Mas ela também Dirige o programa Vez ou outra Né Então quando você Me vê assim Muito controladinha Nilza está no controle Da nossa direção Do programa Quando você vê Ela se a redação Tudo funcionando Correndo bem Nilza está lá No controle da redação Porque Nilza é multifuncional Nilza é o nosso Eu posso dizer Bombril É mil e uma utilidades Ela consegue fazer tudo Ao mesmo tempo Olha 11 horas e 28 minutos Você que está aí do outro lado Acompanhando E ela continua sendo A nossa deusa Volta a música Ela está aqui Ela está entre nós Deus está entre nós Aqui na minha neta guarda Tá 11 horas e 28 minutos Liga pra gente Participa Não se esquece De mandar nossa foto Pelo celular 9 pelo whatsapp 994217147 A gente vai para um rápido intervalo Volta já Tchau